Vem até mim Quem deixou me olhar assim Não pedi minha permissão Não pude evitar, tirou meu ar Fiquei sem chão Fiquei sem chão, não pude evitar A boa música Fiquei sem chão, não pude evitar Foi de repente quando o bicho já tava nessa Andando, gingando, falando a gira e continuo as festas Foi sem brecha, foi a flecha e eu fui o alvo Quando eu tô no estresse é só ela que me deixa calmo Aquela que me faz sorrir no momento de tristeza Se interessou por mim, me escolheu sem ver beleza Tirou meu ar Fiquei sem chão, não pude evitar Agora é só ela que eu levo aonde quer que eu vá Do lado esquerdo do peito, junto da fé e longe do medo Amiga de verdade merece o mínimo de respeito Me fez entender que a vida é feita de sonhos Quem canta o mal espanta se for ver onde tá do louco Se eu tô no jogo é porque ela me dá forças Eu quero que seja assim para a vida toda Sofri com ela, sofri, mas sou feliz assim Quando ela toca, ela me toca e me faz sorrir Tá bom, bom envolvimento com a música Não, não pode evitar A luta continua na armargura Eu lembro até que Não, não pode evitar Mas eu prossegui Tá bom, bom envolvimento com a música Não, não pode evitar A luta continua na armargura Eu lembro até que Sim, já não, não pode evitar Mas eu prossegui Nunca para a música Deixa ela tocar Feche os olhos Ouço o som Maneira de se inspirar Preste atenção A cada batida A cada ruído Como se fosse o coração Com isso que eu vivo Onde há mais barulho É clara Onde tem mais vida Quando vejo em silêncio É algo que me desanima É o que faz a minha pele arrepiar Nos bosque Mais amores na minha vida Mais música Consegue me emocionar Dá vontade de chorar Depende do som que ouço Mas não sei explicar É o amor que corre na veia Junto ao sangue Dentro dos meus ouvidos Nas caixas Dos altos falantes Não é o bastante É apenas o que satisfaz A necessidade de ouvir E querer sempre mais Escutar O que todos tem pra falar Estejam lá Qual for o ritmo Honre o dom de cantar Tá bom Bom envolvimento com a música Não pode evitar A luta continua Na armargura Eu lembro até que Enxergar Não fica por poder Enxergar Mas eu prossegui Tá bom Bom envolvimento com a música Não importa com a sua meta Seu objetivo O importante é não desistir Não deixe ninguém te desanimar Com a experiência adquirida Recomeçar A vida é sofrida É sofrida não importa Tudo tem uma saída Despedida Vem com sem saída Intriga Alimentando a maldade No seu pensamento E dos relento Vários momentos De fizeram enxergar Aqui a prova viva Das corridas Só tenho agradecer Das maravilha Tá com a família Todo dia Sem perder a postura Guerreiro Não desista Acredita Meu Deus é verdadeiro E vai mudar sua vida Sabedoria No final da fila Olho aberto Sabendo que tudo Não passa de mentira Querer ser feliz Deixar de ser uma vítima Do próprio problema Do próprio problema Siga seu caminho Tudo vai passar Tenha paciência Você vai lembrar Esse é seu destino Recomeçar Re, recomeçar Siga seu caminho Tudo vai passar Tenha paciência Você vai lembrar Esse é seu destino Re, recomeçar Opa Deixa eu falar pra você Malandro Pouco que vi de cada mano Mano Tanta coisa aconteceu Ao passar dos anos Já tropecei Quase caí Aí me levantei Tudo na vida é passado De praxe na arte Tem que ser forte Eu sei A gente tenta Arrebenta E cena Se desempenha E pensa Se tanto esforço Assim vale a pena Nada na vida De graça Graça Quem quiser que abraça Fica ligeiro Que a sorte tá aí Bate Só uma vez na sua casa Faz que nem os irmão Aí ó Os da rua Chega chegando Com nós no sapato E me ligou Na humildade pura Se é pra somar Opa Então pode fechar Opa Então pode contar Com a minha presença Pra gente se levantar Vamos olhar pra frente Aí ideia quente Cada um faz seu caminho A vida Quem decide É a gente Vamos lá É um, dois Não há tempo a perder Cabeça baixa pra quê? Se na vida você Nasceu pra vencer Siga seu caminho Tudo vai passar Tenha paciência Você vai lembrar Esse é seu destino Recomeçar Re, Re, Começar Se despertar o dom Que no coração Tá guardado Só tem malato Só Ainda de pé O resto se perdeu Não sabe nem o que quer História triste Foram poucas coisas boas Mas as que foram aproveitei E não foi à toa Tipo ter conhecido Os caras que estão aqui Do meu lado Juntos Pra fazer din-din Vou prosseguir Inspiração é o que não falta Um bom pintor Nunca pinta A natureza porta Aí é foda Por essa merda Já chorei Tá no passado Firmão O dia vencerei O tempo passa E continua a mesma coisa Seguindo a fé Correspondo E não desanda Já sei que é ele Muito louco Pra ser firme Ter resistência Na corrida Sendo time O tempo passa E continua a mesma coisa Seguindo a fé Correspondo E não desanda Pra ser guerreiro Muito louco Brasso firme Ter resistência Na corrida Sendo time Aí é foda Ficar no rap louco Pura resistência Herdeiro do som Estilo é ruim Os malandros se aplica Me trago um vinho gelado Só pra tirar estresse Olha o som dos bondo louco Só pra me lembrar do clássico Quantos muros já pulei Quantas catracas Passei muitos vales Show lotado Louco já colei Mas esse rap Que me leva Num barco lotado Tipo tu vende Trago de um baseado Apertado Tirei um branco Cê mostrou na ideia Pois esse rap Que leva Me entrego No caderno Pois esse rap Que leva Pra outra dimensão Abre o coração Do fraco Deixa o outro Mais ladrão Mas esse rap É louco Me levou Diversos lugares Já fui a pé Fudeboot E no opala Apertado Se dá dinheiro É topo Tudo que o malandro Quer Cravo a seu cd Por esporte Suado que é Se bate Pode estremece O sem talento Enlouquece Só quem é É condição Que sente na peste Eu faço parte De um bando Maloqueiro Rimador Não faça rap Por dinheiro Faça por amor O tempo passa E continua a mesma coisa Seguindo a fé Correm bons E não desanda Pra ser guerreiro Muito louco Pra ter um filme Vou ter resistência Nas무rias Tendo time Pra ser Guerreiro Muito louco Pra ter um filme Só pra quem sentiu A dor Pode se sentir O amor Pode se sentir O vencedor Só pra quem sentiu A dor Pode ser Guerreiro Você down Só pra quem sentiu A dor Pode se sentir A dor Pode ser Certido O vencedor Só pra que sentiu A dor Pode se sentir Oction Page Guerreiro Você down E que meus olhos vejam só o que é bom, o que é melhor Na garganta eu tenho nó, já não sei o que é pior Eu vou fazer a quebradinha se desenvolver Só porque isso é bom pra mim, tá muito bom pra você Que os moleque mudaram, tão com a cabeça milhão Jogando o campo, estudando, tão ganhando o pão Né negão? Se eu tenho voz, então eu vou gritar Vai loucão, sem essa de querer se acomodar Família, feito moral, mandou seu nome, é pessoa Se é de caracas, negui, a gente fecha de boa Que os bigos ficam na encolha, só dizem bovinha E eu vou tá lá, quando a Babilônia desabar Olha só que balona, com meus irmãos tudo tranquilo Sem se desesperar, que eu nunca puxei, mano Nunca pontei os canos, essas adias, mano Eu sei bem o que eu tô falando Só pra quem sentiu a dor, não pode se sentir o amor Não pode se sentir com você, não Só pra quem sentiu a dor, não pode se sentir o amor Não pode se sentir o amor Só pra quem sentiu a dor, não pode se sentir o amor Só pra quem sentiu a dor, não pode se sentir o amor Só pra quem sentiu a dor, não pode se sentir o amor Não pode se sentir o amor Tá difícil de vencer, eu sei pra mim, eu pra você Mas sei que eu tô correndo e você pode crer Sei que falta pouco pra sair desse suco Só pra quem sentiu a dor, não pode se sentir o amor Só pra quem sentiu a dor, não pode se sentir o amor Só pra quem sentiu a dor, não pode se sentir o amor Opa, e aí Nicole, como é que tá as paradas, velho? Caralho, tá de boa hoje, brado, hoje não é mais chapada Eu vou lá, vou buscar aquelas minas lá, que aquelas minas tá no esquema E vai vir tudo pra cá hoje, mano Aquelas lá? Aquelas, mas você tá ciente, né? Essa é a resposta, você tá ligado, o barulho? É, mano, e essa é o nosso não, né? E aí, como é que vai ser, velho? Mas peraí, brado, só um pouquinho que eu tô ali e já volto E traz o vinho, traz que a gente gosta Pra degustar, pra mente descontrair, deixar a brisa raiar O nosso pique é rua, maloqueiragem não para Longe da crise que atrapalha, convivência lá em casa Nem me fala, os dias passam e só piora Às vezes aparece grana fácil, mas é foda Fica moscando no doce, não é pra mim Os mano da oeste tá aí, e não me deixa mentir Eu sei que, afinal a irmandade é de favela Não pode dar goela, que os pico pega e atropela E outro dia deram dessas lá na quebra No morro gerando intriga, enfim Entre o irmão e o outro É aí que a conversa toma outro rumo Que entra a diferença de moleque pra maluco A rua é foda, não é de hoje, é muito tempo Que te oferece só polícia, drogas e futeiro Eu tô vivendo e me vendo no mesmo exemplo Mas nenhum conselho dos pretos impede os homens de fechar o cerco Qual é da cena, nego? Você já sabe, todo mês sobe mais um irmão Isso faz parte, fina dandré, biscoito, juni, tanaka também Só Deus por eles, meima e só digo amém A família tá em primeiro lugar pra mim Talvez ser feliz, é o sonho de cada um aqui Somos todos iguais, nem mais nem menos A hora é de se erguer, chega de pagar veneno Só Deus por nós mesmo Você vai ver o porquê O microfone não me torna maior que você Somos todos iguais, nem mais nem menos A hora é de se erguer, chega de pagar veneno Só Deus por nós mesmo Você vai ver o porquê O microfone não me torna maior que você Hoje eu chapei no rolê na nossa vila Foi mó alegria, quero que seja assim todo dia E nessa noite nós é os mais da hora Porque nós tamo foda com várias mina e com várias moda Então o jogo começou, as nossas gatas chegou E as breja, 50G do ratatado bom Pra alimentar o dom de ser menino bom Já demorou, então vai lá e toca esse som Whisky, Red Bull, orgia e calor Com grande estilo na pegada, assim eu vou que vou E quem chegou, se identificou Quem sempre teve lado a lado, então com nós também trinco Mas é preciso raciocinar Pra nunca errar Para poder se levantar Pra sempre gozar E nunca pagar veneno Tem que acreditar Que é só Deus por nós mesmo É só Deus por nós mesmo Eu tô ciente que só Ele é Eu precisei e foi só Ele que me pôs de pé E nem os ratos e nem as beijas e nem as mulher Nada disso nunca vai comprar a minha fé E é só Deus eternamente a quem eu vou amar Se precisar com a loucura um dia eu vou parar Enquanto isso eu tô aqui disposto pra chapar Pra endoidar eu quero mais é ver o chicote estralar Tipo o estranho vai chapar Sem esquecer do nosso Deus que nos deixou continuar E que nunca nos deixou errar E sempre estará junto comigo no outro dia pra me levantar Hoje eu chapei no rolê na nossa vila Foi mó alegria Quero que seja assim todo dia E dessa noite nós é os mais da hora Porque nós tamo foda com várias mina e com várias mota Somos todos situais sem mais dependentes A hora é de serguente O seu amor é o paraíso que eu vou Tento muito é nessa que eu vou De um mil grau e no tempo colaborou No mar, nadando, andando de pé na areia Sentado no quiosso e Juliette Várias cerveja no sol Sabadão, porção de camarão Várias minas de biquíni, melhor Pra mim tá bom Desce a serra, desce mais Momento de emoção Tô chegando na praia, acelero o coração Sentado na pedra, sentindo a brisa do vento Fazer o rolê de jet ski com a minha nega vai vendo Sorvete gelado com a minha gata do lado A noite caindo, eu vou pro meu quarto O dia amanhecendo, o sol já tá nascendo Feriado prolongado, carnaval tá tendo Na mitologia Yorubá, dona do mar É Holocum, que é mãe de Emanjá Que é deusa da água, que é deusa do mar Um brinde a nossa vida, oferendas vou depositar Mas cuidado com o mar, pra não afogar Ele também é traiçoeiro, não se pode brincar Se não sabe nadar, melhor prestigiar Tire várias fotos, recordações para a vida Onde que eu tô, mano, pelo amor É o paraíso, nego Sinto muito, é nessa que eu vou O sol dá mil graus, o tempo colaborou Onde que eu tô, mano, pelo amor É o paraíso, nego Sinto muito, é nessa que eu vou O sol dá mil graus, o tempo colaborou Momento mágico Com pé na areia da praia De dread, solto chinelo, bermudão e lupa na cara do sol Três meia grau, verdades a desfilar De biquíni pro dental Que não tem como não olhar Abre uma lata de skol Fiquei debaixo da sombra Curtindo a brisa de boa Só pra poder relaxar Que os manacê de um verdinho Queimando um na encolha Na paz que se encontra pra já nos abençoar Olhei o mar Bateu aquela vontade de sangrar Nossa, não pensei duas vezes pra simulhar É como banho de cura Que purifica até a alma Não há nada melhor Do que curtir um domingão na praia Tempo de verão, melhor estação Que me faz e te faz esquecer as tretas do mundão, né não? É diversão garantida Que mina tem de monte Até me encontro na descontração de um futebol Depois do jogo descanso Tomando água de coco gelada Pra repor as energias gasta de novo Lembrei do morro E os mano lá, como é que tá? Eu tô de boa onde eu tô Talvez eu fique por lá Aonde que eu tô, mano, pelo amor É o paraíso, nego Sinto muito, é nessa que eu vou O sol dá mil graus O tempo colaborou Aonde que eu tô, mano, pelo amor É o paraíso, nego Sinto muito, é nessa que eu vou O sol dá mil graus O tempo colaborou Davado eu vou abraço Tava tudo, os salveørs Vão chegar Davado eu vou abraço Cabelo crente e fa Demorou Davado eu vou abraço Tava tudo, os salveawatā Vão chegar Davado eu vou abraço Cabelo crente e fa Demorou Davado eu vou abraço Esso alopeiro Pará pica lima S.A. Davado eu vou à festa Tem quem me queira, cê está lá Tava doeu, boa festa Tava doeu, boa festa Tava doeu, boa festa Cabelo trecho e pá Demorou Tava doeu, boa festa Tava doeu, boa festa Tava doeu, boa festa Tem quem me queira, cê está lá Tempos, 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 tempos atuais Ou seja, hoje em dia Pensamentos ligados em curtição E eu queria que a inovação acabou de começar Negro quer curtir e preta quer dançar Vamos lá, porém, fazer o quê? Se errando, tocamos o DJ pelo MD Vai, volta pra pv a pista Sente o clima, o puro calor humano de quem? Enfrenta a vida da maior rotina Trampo pesado e cansativo Por isso a cara, eu viro melhor Eu me divido vendo tudo acontecer ao meu redor Que se explora, não sou de perder tempo à toa Com coisa boa, enquanto eu poderia estar de boa É claro, na festa Com duas pretas, gata do meu lado Com uns, vamos largar Tipo um maloqueiro na FI Se emocionando, ver os muros gravitados Vamos ligar os loucos pra rodar essa merda E mostrar pra todos o que é festa Casa cheia, hoje a punheirada tá sofrendo Três e meia da madrugada e só tá começando Tava zoei, eu vou falhar Tava zoeira Pava zoeira Mão chegar Tava zoei, eu vou ä嘛 Taremos fest e papas Sou na fãz Sinto do rox Tava zoeira Tava zoeira Tava voz do sábado É samba Tava zoeira Pava zoeira Tu ta zoeira Todos querem te verão Coloquei, custou em estampa Só casas, casas, casas Tudo bom A todos querem diversão O rap bate forte, balança no salão Tudo bom A todos, a todos, a todos, a todos Querem, querem, querem diversão Tudo bom estará E nada ficará Nada ficará Ah tio, pra nós não existe a palavra Fracasso, porque nós corre com todas as forças Meu caro, pro amor não existe impossível Ultrapassaremos todos os homens O estralo que você escuta no seu rádio É porque nós avança o degrau se supera Vou esquecer a dor pra lembrar do amor Do real valor que fez de nós um rimador Maloca não esquece, ou rua nunca esquece Que moda coisa de momento é só um teste sim Pra ver quem é o piolho que vai por esse aquele Pelo orgulho das ruas, não seja desconfronto Aqui não é pra ser o último Mas o guerreiro invencível, o primeiro E o flash do pior terminou Tudo na vida acaba, só não acaba o amor Só os valente, só os mais forte Correu no rap, não foi pelo hip hop Venha com a gente, maloqueiro competente O bico não entende que o sistema a gente vence Só na batida, valorizando as nossas vidas na harmonia Trazendo aquilo que os loucos queriam A sinfonia que nos eleva, põe pra cima Quem diria? Maloca unida ao topo chegar e juntos iríamos brindar E juntos iríamos brindar O amor sempre estará em primeiro lugar É o que nos faz alcançar Todos os sonhos vão se realizar Vamos brindar a maloca unida Valorizando a vida, sendo feliz Suas falam, moraté capaz de mudar o destino Moveu o triste sentido E quem lutou com amor bem sucedido O amor, o rap, fortaleceu Agora eu sou mais eu E acima de nós, só mesmo Deus O amor sempre estará em primeiro lugar É o que nos faz alcançar Todos os sonhos vão se realizar Vamos brindar a maloca unida Valorizando a vida, sendo feliz com as suas conquistas O amor até capaz de mudar o destino Moveu o triste sorriso E quem lutou com amor bem sucedido O amor, o rap, nos fortaleceu Agora eu sou mais eu E acima de nós, só mesmo Deus Já me importa O que falam por aí Eu nunca vi fazer nada pelo core Ou por linha com amor Sim, aqui o time de voz é mais agudo Chegou a hora de conhecer o mundo Mais a fundo, nem tudo É do jeito como eu Pensava que fosse o rap é podre Maluco, viajão, odeio de monte O que? Profissão, perigo? Vai sacando o tamanho da brisa Já tomei 2007 O sonho nem começou ainda Nós pratica o dom raro e valioso É de coração, só que gosto é gosto Nesse ponto, música é o que importa Humildemente trazemos o sentimento na sola Até os andes e tudo que é sagrado Reconhece, cumprimento e entende Nosso trabalho é de claro Que nunca tô de chapéu atolado Que essa escola vem que você chama de chegar Eu não me entrego, assim tão fácil Que me pede não existe Amor, eu sei que o resto é coisa simples Assiste com a decência A nossa construção, a nossa mente O aquele que tem fé, tem razão O amor sempre estará em primeiro lugar É o que nos faz alcançar Todos os sonhos vão se realizar Vamos brindar a maloca unida Valorizando a vida Sendo feliz com as suas conquistas O amor até capaz de mudar o destino Vou ver o triste sorriso E quem lutou com o amor bem-sucedido O amor no rap nos fortaleceu Agora eu sou mais exemplo E acima de nós só mesmo Amar de na rabo é o fém Abitula, rampa e rat Rata é igual, debaixo do sol, dois suicidas Rameando no deserto por três noites seguidas Sem água, sem sombra, sem sinal de vida Justiça a nós, ocorra de nós, a guerra é fria Não tem igual, debaixo do sol, dois suicidas Caminhando no deserto por três noites seguidas Sem água, sem sombra, sem sinal de vida Justiça a nós, ocorra de nós, a guerra é fria Abitula, rampa e rat Prepare-se agora pro começo do combate Nesse deserto onde não tem nada por perto Ganancioso até quando vê uma miragem fica quieto Especialista, perigoso, terrorista Sequestra até a Leila Khaled Se você duvida, andando sem rumo Procurando vida alheia Olho ao meu redor, não vejo nada Só areia Caminhando com fuzil pesado Eu posso, escoltado Por mais de quarenta ladrões O topo é nosso Daqui pra frente, eu não sei o que pode acontecer Posso trombar uma tropa de israelense Pra combater Suspeito olhando sempre para todos os lados A buia se bate e fute Tá do meu lado Já tô cansado com sede e fome Qual é que é? Abrite e sésamo Peço um monte de mulher Só da dança árabe Na noite sensual Um monte de bandido Mulher gosta Isso é normal Involgado, despreparado Fuzil carregado Caí numa cilada Os tiros começaram Não tem igual Debaixo do sol Dois suicidas Caminhando no deserto Por três noites seguidas Sem água Sem sombra Sem sinal de vida Justícia a nós Rodícia de nós É fria Não tem igual Debaixo do sol Dois suicidas Caminhando no deserto Por três noites seguidas Sem água Sem sombra Sem sinal de vida Justícia a nós O porra de nós A guerra é fria Com os pés na areia do deserto No sol ardente Hamad, Nahrab, Rofen É o meu nome daqui pra frente Mais perigoso que a prima é o Guzmã Lidero tropas E treino recrutas no Talibã Pra no amanhã Poder acabar com toda essa farsa Vou derrubando americano Na faixa de graça Experiência de vida Nós tem até umas horas Duvido me pegar Até que a próxima guerra estoura Não vem com seu discurso de paz Bandeira branca Prejudicou meu povo Agora aguenta a guerra santa Armada até os dentes Tô preparado Revolucionário Ele é segurança Eu mesmo faço É claro Sempre com a bênção de Allah Dessa vez o mundo Vai ter que ouvir o que eu falar Vou sequestrar Michelle Obama Mas minha vontade É derrubar a cabeça Da estátua da liberdade No fim das contas Depois de tudo isso E a Sararafá Perto de mim Será pequenininho Depois irei pro meu areia E comemorar a vitória Palmas pro novo terrorista É igual Debaixo do sol Dois suicidas Caminhando no deserto Por três noites seguidas Ser igual Debaixo do sol Dois suicidas Caminhando no deserto Por três noites seguidas Ser igual Debaixo do sol Dois suicidas Caminhando no deserto Por três noites seguidas Estou num quarto fechado Junto contigo Seu jpe sonho e prazer Grito e gemido Solos cê me faz delirar a cama Chega junto comigo, fazer amor sem drama Tô num quarto fechado junto contigo Cheio de sonho, prazer, recrito e gemido Só você me faz delirar na cama Chega junto comigo, fazer amor sem drama Vem que eu gosto, falando no ouvido Sussurros e gemidos, no frio é mais bonito Vem amor, no frio pra fazer calor Desempenharmos o que Eva te deixou Tá, tá bom, vem vamos fazer sexo Sei que você quer, sabe que eu também quero Me faz delirar, sem dormir eu vou sonhar Eu com você na cama, prontos para se amar Amar eu sei que é bom, graças a mulher Deixe fazer contigo o que eu quiser Se entregue pra mim, faça gracinhas pra mim Apaga a luz do quarto, não quero que chegue o fim Tô num quarto fechado junto contigo Cheio de sonho, prazer, recrito e gemido Só você me faz delirar na cama Chega junto comigo, fazer amor sem drama Tô num quarto fechado junto contigo Cheio de sonho, prazer, recrito e gemido Só você me faz delirar na cama Chega junto comigo, fazer amor sem drama E mulher, você que diz como que é Que eu tô disposto pra fazer o que você quiser Tipo num quarto fechado, só eu e você Na companhia de um litro de vinho, mau prazer Abaixa a luz, deixa o clima quente Que essa noite não se acabe, dure para sempre Se eu toco naquele ponto, você se arrepia É só fechar os olhos enquanto minha mão desliza Você fala no meu ouvido que já tá molhadinha Se eu uso a minha boca é só pra te despir todinha Esqueça o mundo lá fora, deixa eu te levar Pra um lugar onde que nunca vai querer voltar Com o espelho no teto, bem ao nosso gosto Gemido de orgasmo, só por eu lamber seu corpo Não seja tímida, na cama não tem regras Então viaja, vem comigo que você se entrega Estou num quarto fechado junto contigo Seu gestão e prazer, grito e gemido Só você me faz delirar a cama Chega junto comigo, fazer amor sem drama Estou num quarto fechado junto contigo Seu gestão e prazer, grito e gemido Só você me faz delirar a cama Suinga, suinga Sem grana na batida A cerimônia dos mestres Coleta discos, vem Vem do morro Musicalidade Pronto, controla Família, quatro vidas Aí xará, pode ligar os loucos Olha quem é pra ficar, postura em todo lugar Em oito e sete nasceu, mais um pra incomodar Cresci no morro com os loucos Vendo qual é do jogo No sufoco de ano, era pouco ódio no olho Do moleque que queimava testa olhando pro céu Soltando pipa quando moqueava uns carretel Coisa de garoto novo, tinha nada a perder Por que não fazer, na vida tinha muito a aprender Hoje em dia lá na vila descobri a vida Umas parada errada, isso não pude evitar Deixar que os bico cuidam e cuidam mesmo E sai falando mal pra todos de janeiro a janeiro Perdendo tempo pros nego, acho que servem dezembro Pra quem tá vindo, quem foi, quem é do nosso terreiro 2007 moleque, o sol é tec no tec Nada me impede de fazer meus rap Olha o som do maluqueiro bom, nego O segredo tá na mão de quem faz, falou? Nós é pavela dos corre, pronto pra dar o bote Pode ligar o zoninho que a gente parte pro choque O bom malandro quem é? Se é do bem é ralé Chega firme, soma, fica e nunca dá o pé Se liga Zé, a verdade é o saco molhar Não deixe o samba parar, não deixe o samba parar O bom malandro quem é? Se é do bem é ralé Chega firme, soma, fica e nunca dá o pé Se liga Zé, a verdade é o saco molhar Não deixe o samba parar, não deixe o samba parar A gente sofre, mas não amarela, nunca recoa Ninguém aqui tá à toa, enquanto a música soa Qual é a boa? E sua família como é que tá? Fazer o que se perreia, a gente tenta passar Vamos rezar, pra não deixar desanimar E pra nos dar sabedoria, isso tem que constar As pretas chegam junto, soma, faz a pressa Com a rapa, tá tudo em casa No local, só o louco da nossa larga Não tem dinheiro, mas o goró da onde que vem? Nós dá um jeito, não pode faltar E soca o refém, quero também E se acabar, nós faz o rateio Da inteira pra chapar ficar daquele jeito E se os oito resolver descer o morro Os boys vão gerar, vou até pedir socorro É cada um no seu corre, é cada um no seu jeito Ninguém abaixa a cabeça, ainda bate no peito Fazemos o que fazemos direito Sem nenhum segredo, eu me lembro dos momentos que marcou o tempo Fique à vontade, enquanto a gente solta a voz Aí fulano, um dia você entende nós Dedico a todos MC's, essa minha música Rap é compromisso, é meu vício, é minha súplica Subir no palco é adrenalina, é mó loucura 93 é o ano da minha candidatura Pra cá, o que eu festejo não é muito truta São vários shows, várias e muita desenvoltura Religião é sim, rap é tudo pra mim É minha vida, enfim, por isso eu tô aqui Passei por fases ruins, pode crer no Palmeiras Paguei bilheteria pra fazer show de primeira Com a nata do rap, quem tava lá não esquece Depois eu sou cobrido e ele te esquece Shows marcados, nunca renderam money Shows vazios, faltava microfone Sem laminão, meu completo, divulgação do momento 50 pontos em dia, tem maior o cachê desse preço Corre nas minhas veias, não tem como parar Rap é meu vício, deixa o beat rolar A rima é preciso, os versos saem numa boa Quem é pé, quem não é cabelo a boa Corre nas minhas veias, não tem como parar Rap é meu vício, deixa o beat rolar A rima é preciso, os versos saem numa boa Quem é pé, quem não é cabelo a boa Eu vejo vários manos tentando vencer na raça Só sei, se a vitória fosse fácil, não teria graça O tempo passa, a caminhada cansa Depois da peneira, só vai ficar quem realmente ama Os elementos que formam a casamento perfeito A humildade faz parte, o pé no seu é o segredo Do movimento que transforma o sonhador Um bom vitorioso, quando é feito o amor Aí dog, demorou de chegar a sua hora A vida é assim mesmo, para tudo ter uma prova E eu que caí nessa de cabeça Desde 13 anos a minha mente ainda lembra Dos acunhos que viraram bola de papel Em loops cantei várias vezes no mesmo anel Rimador, sou o sofredor Hoje sempre, bravo, manchieta, pra fortaleza, corrente Corre nas minhas veias, não tem como parar Rap é meu vício, deixa o beat rolar A rima é preciso, os versos saem numa boa Quem é, quem não é cabelo a boa Corre nas minhas veias, não tem como parar Rap é meu vício, deixa o beat rolar A rima é preciso, os versos saem numa boa Quem é, quem não é cabelo a boa Aqui nada melhorou, apenas só piorou Quem um dia sonhou, não desistam Ficam firmes, para não cair Vamos nos unir, enfim Family for life Muito respeito, pra quem caminhou pelo certo Tá na firmeza, vai lá, sobe no palco Pega o mic e representa Sua quebrada, seus parceiros Ninguém compra e não tem preço A confiança se conquista com respeito Não fica destacado, vem colar na goma Família, quatro vidas, tipo estranho e na responsa É claro que nós corre, no rap não tem rock A concorrência é forte, é o certo pela sorte Não dorme, vem pra luta guerreiro Na escrita leve a vida, herdecendo seu talento Por Deus, dinheiro não é tudo, mas ajuda Esse é nosso mundo de rolê, tamo na rua Aqui nada melhorou, apenas só piorou Quem um dia sonhou, não desistam Ficam firmes, para não cair Vamos nos unir, enfim Family for life Um passo mais a frente a cada dia na minha vida Que me inspira, andar firme e forte de cabeça servida Sempre eu vou honrar Mesmo que alguém tente me atrasar Vou procurar o que é meu, tá guardado O que é do homem, o bicho não come, vem lembrado Todo compasso que faço, não espalho pra não ser cobrado Eu vou seguir sossegado E desse lado os irmãos fazem a impera Borracha, junção, filhinho e guerra Esses e outros que fazem parte do jogo Na humilde vamos juntos sair do sufoco Tudo que eu quero é sair representando a favela Tirar minha mãe da miséria A vida é séria Quem vai duvidar? Aqui nada melhorou, apenas só piorou Quem um dia sonhou, não desistam Ficam firmes, para não cair Vamos desunir, enfim, family for life Demorou deixar com nós, ó Tamo na casa, Mike Brasa Favela na área, fica ligeiro se os pula e embaça A quebradinha tá sinistra, muita viatura Em cada rua, qualquer movimento assusta Cabreiro com os homens, ligeiro é quem se esconde De farda cinza e cap, identifica os passafome Na madrugada cê é louco, esprende pimenta no rosto Tomando adequado com jet no bolso O esculacho é violento só por Deus Se frega um desgostoso da vida, você já morreu Tem que ficar longe desses B.O. Vamos estudar e mostrar quem é quem, na maior O trampo te faz conquistar vários bagulhos Te põe pertinho dos sonhos, cê tem que pular os muros Porque é isso que eles querem, que cê dá o pé Pra te subir é um dois, enfim mais um José Eu vejo a luz vermelha, sirene, vários tecos no pente Só assim que os vagabundo treme Quem tem perna corre, é cada um por si Dispenso a paranga, lá vem os bermes Eu vejo a luz vermelha, sirene, vários tecos no pente Só assim que os vagabundo treme Quem tem perna corre, é cada um por si Dispenso a paranga, lá vem os bermes Olhos atentos a todo movimento Cismado até com a sombra, aquele clima tenso Quem tem flagrante não pode moscar Polícia caça pelo cheiro e te rastreia em qualquer lugar Eu mesmo tava de peão, de boa na vila Só fui subir o escadão e dobrar a esquina Me deparei com três parças, dois maluco e uma mina Fumando um beck de rotina, madrugada fria De noite a fria, tudo de farda numa viatura Só ganhando nós pra dar o bote, vim na captura Instinto de maloqueiro, não falha Cumprimei o puro, ligeiramente dei área No desbarato, escapei apenas por um fio Quem me viu a passos de gigante, coração a mil Foi só virar as costas que os bicos chegou na maldade Me cuida de contorno, abuso de autoridade Moral da história, tio, quem tá no erro sabe Cada um só acha o que procura, essa é a verdade Normalmente já me envolvi, sim, em várias fitas Vários preju que só de lembrar já corta a brisa Eu vejo a luz vermelha, sirene Vários teco no pente, só assim que os vagabundo treme Quem tem pera corre, é cada um por si Dispensa a paranga, lá vem os vermes Eu vejo a luz vermelha, sirene Vários teco no pente, só assim que os vagabundo treme Vejo a luz vermelha, sirene Vários teco no pente, só assim que os vagabundo treme Vejo a luz vermelha, sirene Vários teco no pente, só assim que os vagabundo treme Vejo a luz vermelha, sirene Segura Nada vai me faltar Abro-se as cortinas, o show começa agora Era uma vez, não é mais o começo da história Passou da hora, de conhecer a vitória Se é pra subir no pódio, com nós é sem demora Mete as cara e decidi cair de cabeça Todo esforço no final, há uma recompensa Não tem problema, se tudo piorar pra mim É que meu sonho de infância me faz persistir Nada vai me faltar, nem que eu tenha que buscar No fim do arco-íris, sei que o ouro está lá Vou lutar, desempenhar, me esforçar Não vou deixar tudo que construir, desabar Andando pelas ruas, observando O que está acontecendo, o que está faltando Buscando, sempre a melhoria No final tudo dá certo, inclusive a alegria Correr pelo agora, e não depois Trampar, estudar pro mal Não vamos dar boi, não é fácil Eu sei, isso já aprendi Passei por alto e baixo pra conseguir chegar aqui Onde estou, não sei Mas está bem, isto era o que eu queria Então por isso eu lutei Conquisei o dom de poder rimar Eu já nasci assim, tive que apenas praticar Mostrar pra todos que eu era capaz Tudo que eu consegui tendo fé e correndo atrás Faça a sua parte, se esforce de verdade Se alguém desacreditar, mostre que tem a capacidade Seja lá qual for o dom, se acha bom Tendo fé em Deus, nada falta sangue bom Sei que é difícil, acredite, vá buscar Faça por merecer e nada te faltará E nada vai me faltar E nada te faltará E nada te faltará E nada te faltará A noite chega, lá não vem, cadê meu bem? Quero te ver, sinto saudades de você Discença, inspiração, é lua cheia Desejo e vai a mil só É natureza, sua pele negra só Quero tocar você respirando fundo Ao me beijar gostoso Confesso, fico louco Nós dois ali juntinho, guardo O jogo é sedução, só é sedução Venço em você, acelero o coração Quero te ver, te ter Pois não é fácil não pensar em você Sei que você tá agindo do jeito como eu mereço Mas beijar seus lábios foi meu erro Eu faço o tempo inteiro só lembrando Dos momentos marcantes que nós passamos Hoje já não sou o mesmo, só imagina Queria gostar de você como eu gostei um dia É, algo afastou nós Não é fácil nem ao menos ficarmos a sós Por mais que a gente tente, não vai dar certo Não que eu não quero, mas esse assunto é sério Enquanto as noites eu te viçoro Não sabe o quanto eu sinto falta da sua pessoa Com banheirismo, o seu sorriso me alegra Ué, foi que nosso caso não teve regra Só quis saber de atração, sedução, prazer Não vai ser fácil esquecer mais Quizá deu tema pra ela, sem problema Gordão, quando se falha das putas, ingênuas Vagabundo diz, quem nunca enfei? Já desechou, tem alguém pra sair Depende quem faz em nenhum lugar, história Vida negro que se assemelha Para cada casal uma história de amor Fode o negro, uma história Sendo assim, fecha o K-Hall Tudo faz parte, sim É necessário o negro, respeite tudo Das grandes, pequenas coisas, né, vagabundo Tudo isso o negro faz parte trend Põe no jogo e na vida é de repente Se é ela negro ou a escolha Respeito, obrigada de negro ou deixa rolar 2006, os mesmos de sempre Carapicuíba, niggas Minha coma pro doce Família é fato de vida E como você, mais diferente de todos Sente a palavra Vai, vai Se é maloca, favela gravete Vai, vai Os louco aqui se manifeste Vai, vai A lei da rua ainda prevalece Vai, vai Ai, quantos, falo tem? Vai, vai Se é maloca, favela gravete Vai, vai Os louco aqui se manifeste Vai, vai A lei da rua ainda prevalece Vai, vai Vai, vai Licença aqui Licença aqui Eu peço pra rimar Eu tô com os maloqueiros A das antiga Pronto, eu tô com a rapa Eu tenho quanto quanto pra pegar uma paranga Só falta um É lógico que é um pino, então aplaude É lógico na Campo Ares com o louco, eu evoluo Calma tio, eu conheço o louco do Anistela Eu tô num rolê, sempre com a minha mãe Eu quero que a fusão se fortalece Seus irmãos é por nós, a favela agradece É só saber chegar e tudo fica numa boa Quando os irmãos cola, liga o rádio, o rap soa Vai, vai Se é maloca, a favela agradece Vai, vai A lei da rua ainda prevalece Vai, vai, enquanto o sangue ferve Vai, vai Se é maloca, a favela agradece Vai, vai A lei da rua ainda prevalece Vai, vai, enquanto o sangue ferve A ginga tá no sangue, é o hip hop E você também pode, é só saber colar que pode No respeito que conserva os dentes é bom Tocando na mão da rapa e mantendo os pés no chão Assim eu vou pro Anistela, pois até no jantar em Santa Prígida Também tem a ralé que é É nóis também Vem, entro em V Vem Se tô na zona oeste, tô em casa, pode crê Vamos pra quadra, jogar street ball, liga os loucos e aproveite o calor do sol Eu sei que vários mano no rolê comigo chapou Fino flow é só quem é louco Chega eu conheço o rap doido Mas no cabuzo dos sorongos, você quer mono, então vai no esforço No rap nacional tô no esforço Conquizar com vários mano no manifesto Não importa o que rolou, importa que é pelo amor Tô bebado, sou negro, sou justão Humilde, num barraco, agora a casa de bloco Cheguei aqui, aqui estou eu, crenteus eu sou ateu Eu tô na fé, que já me prometeu Tem, 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 vai Família Quatro Vidas Rap Sub Solo Sub Solo Família Quatro Vidas Rap Sub Solo Família Quatro Vidas Rap Sub Solo Família Quatro Vidas Rap Sub Solo Sub Solo Fé em Deus, guerreiro, fé em Deus Quatro Vidas A união faz a força Favela, eu quero te ver sorrir Eu fico feliz, eu vou ser feliz Estudando, dando trampo de boa Ééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Fico feliz em ver você feliz Estudando, dando um trampo de boa Salve favela, maloca cujo eu vivo por ela Sem perder o tempo que o tempo não espera E já era Fico feliz em ver você feliz Andando na quebrada assim como Deus quis Eu sempre quis ver a comunidade carente No domingo no fundo de que tal todos contente Daqui pra frente quando eu te trobar na rua Não quero te ver desanimado com a cabeça confusa Eu quero te ver trampando, plantando e colhendo bem Correndo atrás do seu, tirando nada de ninguém Se tem o que vestir, o que comer, onde morar Já tá as mil maravilhas, não tem por que reclamar E pá, dê um abraço na sua mãe que ela te ama Venha pro nosso lado, compartilhar a dança Faça mais amigos, converse com mais pessoas Se abre, mostra você mesmo que não é à toa Favela, eu quero te ver sorrir Eu fico feliz em ver você feliz Estudando, dando um trampo de boa É, 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 favela Eu quero te ver sorrir Eu fico feliz em ver você feliz Estudando, dando um trampo de boa É, 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 favela Aí, conexão Cada qual, duplo N E aí, malandragem, como é que é? Cada qual e duplo N é três malucos na fé O sangue de sofredor, sempre atrás de conquistas Resistência quilombola e sabedoria indígena Na periferia é o palco de fato do anonimato Pro mundão, segura os cães da rua de barrujão Atravessando o oceano com um só ideal Brasil, Angola, conexão universal Pela saúde na África e a paz no Oriente Juntando consta de boa, mais um elo da corrente Humilhação não é pra gente Normalmente só quem é discriminado é que sente Em português ou um budu, língua já o mesmo É a frieza das ruas, postura de maloqueiro Na favela da Sara, ou é ou não é A conversa não faz crua pra não testar minha fé Descendência latina, DNA, aplicando Quem em coragem escorvade faz promessa pra santo Pura de zapata, lampião, dou cangaço O José Vigulino nos versos, com um dado Duplo N, cada qual Brasil, Angola Rap independente, conexão universal Duplo N, cada qual Brasil, Angola Rap independente, conexão universal Repete na conexão, isso é Angola e Brasil Duplo N, cada qual, o sangue se unindo É muita carga e o impacto é muito forte Juntos e unidos pelo amor ao hip hop Eu trago rimas bombas e mando pro Brasil Um rala pra Débora, manna for real Eu ando desleixado porque a fama não me atrai Nuno em cada qual, a saga nunca vai Chama-me impacto, terremoto no 18 Eu mando voz de trigo, então mando cagar pra ti Meu rap é muito fat, o teu rap já nem falo Queres não vem comigo, vento e macho a vales Eu tô no underground, onde a cena é mais fodida Eu até o ex, do ponto de partida Duplo N, cada qual, a cena é suicida Niggas falam bem, mas não fazem nada igual Duplo N, cada qual Brasil, Angola Rap independente, conexão universal Tu proeru, Angola Cada qual Brasil, Angola Tu proeru, Angola Tu proeru, Angola Cada qual Brasil, Angola Tu proeru, Angola Não trizou, Angola Mas son, mais son Contaminou Mais flow Não adianta tentar correr agora tá de Oce me esquiça aqui, vim fazendo muita raque Que sonora, que incomoda, ninguém suporta Se a prova como sempre vem atirando pelas costas Se você defender aí, vai ficar bonito Com mais bola que qualquer cueca de do índico E vou emprestar as trocadas até pra sua família Levando mais calote do que as casas varia Na minha área o vandalismo sempre enrola solto Quem cruza vai seu caminho e volta pro olho roxo É de lá que eu vi, muita coisa eu vi De tudo só mão em gris, FNCs Quem sobe no palco me dá tiro para todo lado Cê tá ligado qual é, quem são os revoltados Injuativos que nem a voz de quem você tenejo Tua viola chata que até quebra esse meio A cura da mesmice, tô tratando a métrica E sem plano, que nem o ataque da célula E quando me vê no outro dobra, se não se esqueça O imador aqui se chama Bradua Chieta Quem não grisou, mais som, mais som Contaminou, mais som, mais som Quem não grisou, mais som, mais som Contaminou, mais flow, mais flow Com seu core, bebo um pouco desse Engorra de loucuras sem cirrose onde os loucos nunca morrem Mas sim, encontra a vida eterna Um paraíso com muito rap e whisky várias delas Essa noite eu chapei na rua Vi o Adorei na minha frente com um tubo de cura A pina se não viu, foi da hora, eu chapei o globo Dei um gole como nunca e cheguei a todo E como foi? Muito mais que alucinante, alcançaram o infinito Para mim foi emocionante Daqui pra frente, eu vou te ver Se servir assim para um maloteiro Sem limite não existe Eu vou me elevar No céu vou ultrapassar rimando em cima das estrelas Vou pegar comenta, olha que vem louco Uma cabana para um mundo novo Onde o rap espreme todo chato e louco Quem não grisou, mais som, mais som Contaminou, mais flow, mais flow Quem não grisou, mais som, mais som Contaminou, mais flow, mais flow, mais flow Ai, 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 ai Eu bebo sim, eu bebo mesmo E tem dias que eu já levanto bêbado Que eu me lembro, só fiquei bêbado uma vez Bebi na minha infância e até hoje não sarei Eu bebo sim, eu bebo mesmo E tem dias que eu já levanto bêbado Vamos beber, porque comer engorda Se o bar tiver fechado, nós mete o pé na porta Epa, empurra não, carai Desse jeito eu vou pra baixo dos carros Já tô enxergando atravessado Nem eu tô suportando o cheiro do meu papo Mistura de inhaca com catinga Hoje eu misturei tudo que podia Tudo começou com um copo de cerveja Agora que estou eu todo vomitado presa Na boca um gosto de vinho, menta e cocô Não sei aonde eu tô, nem a direção que eu vou Com maca de batom na bunda, vai vendo a fita Já pus tudo pra fora, vomitei até as tripa Perdi minha carteira e a chave de casa Tentei dar um passo, mas caí na calçada Quebrei meu dente, não tô aguentando Jogaram umas moedas como se eu estivesse me endiando Ai Jesus, onde é que eu vou chegar? Desculpa de perda, onde eu vou parar? Tenha esperança de mim, não perca tempo Só paga mais uma, que eu sou cachaceiro mesmo Ai Jesus, ai ai cara Eu preciso sair dessa vida aqui ó É onde eu quero mais viver assim Eu bebo sim, eu bebo mesmo E tem dias que eu já levanto bêbado Que eu me lembro só fiquei bêbado uma vez Bebi na minha infância e até hoje não sarei Eu bebo sim, eu bebo mesmo E tem dias que eu já levanto bêbado Eu bebo sim, eu bebo mesmo E tem dias que eu já levanto bêbado Eu bebo sim, eu bebo mesmo, e tem dias que eu já levanto o bebo Vai, só, eu fico vendo só os picos, que perde tempo comigo, vai vendo primo Boca aberta demais, sempre dá nisso, fico pensando, por que que eu incomodo tanto Se morde com meus trampolitos, eu tô nem cagando Falsidade demais, já sei qual é, truta é pente, só que traíra também é Na moral de você, eu não esperava isso, pior que até tentaram abrir meu olho antes disso Só se complica na brisa, gerando mais criaquinha, leve treze em guarudo, cuzão em várias fitas Colava em casa, frequentava tipo um da família, mas vi que não me esquece nem quando tá com uma mina Tem uns bagulho engasgado, que nem nota de trinta contra o você é falso Eu ligo a mina que tava do seu lado, então quando vou falar mal de mim, tome cuidado Invejoso, zoião, seu vulgo é falseta, onde cola, só rola ideia de treta Tá em cima do mundo, é só buchicho e sussurro, tamo na sua pegada Vamos capotar no mundo, invejoso, zoião, seu vulgo é falseta, onde cola, só rola ideia de treta Tá em cima do mundo, é só buchicho e sussurro, tamo na sua pegada Vamos capotar no mundo, falou de mim, e assim caiu tua máscara Obrigado agora a tirar a sua pasta, cara, 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 não encara falsidade na sua cara Cara, pulsa nota fácil com classe, falou do cara, esse no mórbido, sódio do mundo caótico Trairão da branca, esse é o seu estereótipo Chama de mão, aperta a mão, anda na contramão Fala demais, até putagem, diz que pega a união Não adianta, atrasa, deixando só brecha Não me encanta, estressa, com os manos não fecha Apela, porque não é autêntico, pela na tela Se inspira e respira, cena de novela As paredes treiam ao vivo e você nem se deu conta Desaponta o seu mundo que é só paz de conta Faça os bicheados, nada privilegiado Igual você, pra aparecer, o muro tá contagiado Invejoso, zoião, seu bug é falseta, onde cola, só rola Ideia de treta, tá em cima do muro É só buchicho e sussurro, tamo na sua pegada Vamos capotar no muro Invejoso, zoião, seu bug é falseta, onde cola, só rola Ideia de treta, tá em cima do muro É só buchicho e sussurro, tamo na sua pegada Vamos capotar no muro Já tentei me omitir, pra mim mesmo que eu menti Te via como um irmão, agora eu não te quero aqui Andando escondidinho, todo tremulo e acanhado Eu fico feliz, por saber o quanto eu falho O quanto seu perco é falho, que jogou tudo no ralo O foda é lembrar, de você por onde eu passo Faço o que vivo, vivo o que faço Mas te descolei, mó cavalo paraguaio Na hora que eu chegava, você fazia moto multo E quando eu não tava, eu era boy bico sujo Por mais da hora, ninguém lembra de você Pensei ser sua sogra, cê não deixava eu aparecer Até suas pegadas, já não sai da minha casa Você por outro lado, não pode nem sair da jala Tancado, encarcerado, prisão domiciliar Deve tá chorando e querendo meu lugar Invejoso, zoião, seu bug é falseta, onde cola, só rola Ideia de treta, tá em cima do muro Então já sei o que te fez parar, meu Já deu pra sacar só pelo olhar que deu Se a vida não permitiu seguir seus sonhos Foram trancos e barrancos, mó treta, eu suponho Então já sei o que te fez parar, meu Já deu pra sacar só pelo olhar que deu Se a vida não permitiu seguir seus sonhos Foram trancos e barrancos, mó treta, eu suponho Então já sei o que te fez parar, meu Já deu pra sacar só pelo olhar que deu Então ainda não permitiu seguir seus sonhos Foram trancos e barrancos, mó treta eu suponho Quatro, cinco, seis anos ou mais Aos aliados que hoje já não correm mais graças a Deus Foi por motivo de paz, pra dedicar sua família e pro respeito a seus pais É complicado quando eu subo no palco Sem vocês do meu lado, quase me acovardo Se foram mais, deixaram a herança, a confiança, o amor O respeito, a perseverança Me lembro dos ensaios das Cajibina e da Tia gritando Chega de Bebetina Imagina como seria agora, a gente tudo criado E com futuro lá fora é nostálgico ao olhar no passado O bom é saber que você tá estrelando outros palcos Virou o ato principal com seu ouvinte nos braços Mudou o enredo, mudou o cenário, mudou o palco Quantas vezes te vi nos palcos representando Muito louco rimando, você e vários mano Eu vi ali de baixo, curti até umas horas Até minha ex pelente, neguinho fez escola É, você botava mano, mau sentimento Eu via que era real, não coisa de momento Mas o que foi? Me diz o que que aconteceu Casou, virou pai, aí? O que que te prendeu? A vida nem sempre é do jeito que a gente quer E se tivesse dando bem, nego vai na fé Construa uma nova vida e saiba dar valor Não se envergonhe se tiver que dizer que parou Não só você, mas também tem muita aí que Fazia por amor, mas teve que desistir Sonhar, que nunca sonhou Mas só você e Deus, sabe o que cê passou Então já sei o que te fez parar, meu Já deu pra sacar, só pegou o olhar que deu Se a ilha não permitiu, desiste os dois São Paulo, lado oeste Simplicidade e disciplina Jamais Caracas Bravo, Anchieta O que cê quer? O que é nóis? Simplicidade e disciplina O que é nóis? Saber ganhar o jogo e a vida O que é nóis? A rua tá cobrando a verdade O que é nóis, neguinho? Quem tá no erro sabe O que é nóis? Simplicidade e disciplina O que é nóis? Saber ganhar o jogo e a vida O que é nóis? A rua tá cobrando a verdade O que é nóis, neguinho? Quem tá no erro sabe É um dois pra pirar, brisar Porque rapaz Vim de lá dos buracos Pois ali é o lugar É o humor, é a quebra É a rua, é o quê? Onde macacos viram gorilas E batem pro arrebento É em questão de segundos Que se vacila só Mas quem conhece o respeito aqui Pode dar morte É nóis Que faz o rap na quebrada Por mais paz e amor Na nossa caminhada é embaçado Cada barraco tem suas tretas Mas humilhação demais Não é qualquer que aguenta O espírito é de luta A matéria é sofrida Um bom lugar pra você É você quem cria Estrela brilha Tem que ser bom pra ver a pegada E se os moleque assimilar É nóis que tá na praça Independente de qualquer fé O pus na minha vida Simplicidade, rastafara E disciplina budista Houve vários Aí repito Houve vários Que bancavam os espectros Mas caiu que nem o otário Vai vendo As ruas estão te olhando Zé Então tem o pé no chão Seja o que você é Aqui é nóis Simplicidade e disciplina Aqui é nóis Saber ganhar o jogo e a vida Aqui é nóis A rua tá cobrando a verdade Aqui é nóis Quem tá no erro sabe Aqui é nóis A rua tá cobrando a verdade Aqui é nóis A todos os pioneiros A herança A herança que a velha escola Nos deixou uma cadeira de balanço E a radiola velha Não se quebrou A música foi feita Com muito amor Tipo estranho, caraca Continuidade no trabalho Que eles nos deixaram Compromisso com o rap Aplauso para os astros Neguinho, toque os astros E toca os astros E já aplausos Muito respeito Aos velhos verdadeiros pioneiros Que me serviram de espelho Humildemente eu agradeço E não me esqueço No começo como era foda Sou cobra criada Diz aí, daí a prova Os cururu na nossa banca Não se envolve O som que te perturba Eu lamento ao hip hop Somos fortes, seguidores Descendentes, depovales Viva a mãe África Viva a sabotagem Se é favela, é ralé É dos nossos Eu não prego a paz A paz eu envolto Bem-aventurado aquele Que respeita o próximo Se é pra levar a frente Então nós somos sócios Eu sempre ainda valo A tudo que eu aprendi Aqui eu errei O poder de um MC De transmitir informação Construir com as mãos Um bom futuro para mim e meus irmãos A herança que a velha escola Nos deixou uma cadeira de balanço E a ratiola velha Não sei o que foi A música foi feita Com muita música Já me liguei Já me escolheu E agora eu sei Já tô ligado Fica apagando raivinha Para os melhores Bando de garapausos Que eu tô ciente Que lei é quente Tristica mesmo Que a nossa vitória A vida é sua derrota E isso não tem mais jeito Fala mal de nós Ele gosta Maconha não é droga Maconha é lazer Eu sou idiota Fica só você Cuidando da vida dos outros Seu merda Então dá bom dia Cavalo amanhã Escreve a presa da tese Eu já me liguei Não foi só eu Também meus manos A medalha de hoje O troféu de fogueira do ano Não é pra ela não Mas estragou todos os nossos planos Não foi só comigo Foi com vários Você tá atirando Já me liguei Redestrolei Quebro o Zé Pompinho Quem sabe desse jeito Ele sai do meu caminho Você tá atirando madeira Nesse inferno E assim ele vai vindo Só brincando com mulher Já me liguei Redestrolei Quebro o Zé Pompinho Quem sabe desse jeito Ele sai do meu caminho Você tá atirando madeira Nesse verme E assim ele vai vindo E só brincando com o moleque Falou, falou Negou Valeu firmão Eu sou um burro E você como sempre É o dono da razão Então Quer dar instrução agora De como que corre no rap Você tá lidando com cobra criada Não com o moleque Verme Me fala então Alguma coisa que eu não saiba Com o mesmo papo de ontem Isso é piada Diretoria chegou A seleção tá forte Seu vagilha de canibal Então aguento o choque Pra quem tirava agora Chora que é nossa vitória Quem desprende nós Ora Vive o nome da minha escola Eu tenho opinião Formadamente feita Sua intenção pode até ser boa Mas não esquenta Me deixa E eu mesmo trilho Meu caminho Foda-se as suas críticas E elogios A sua falsidade Até me enjoa O lema da Bate-caverna É Seja independente Já me liguei Rediscolei Quebra o Zé Pompinho Quem sabe desse jeito Ele sai do meu caminho Você tá atirando madeira Nesse verme E assim ele vai vindo E só brincando com o moleque Já me liguei Rediscolei Quebra o Zé Pompinho Quem sabe desse jeito Ele sai do meu caminho Você tá atirando madeira Nesse verme E assim ele vai vindo E só brincando com o moleque Eu não sou bobo Eu sei o qual que é do jogo A cada dia que passa O mundo fica Mas é louco Eu acho é pouco Eu tô é me armando Papel, cano Ficou ligado com o tipo E está em 2007 É o ano de inovações Tempo de vitórias E das grandes uniões Tá certo o tio Se neguin fica atacado Não curte o som que eu faço Então não é malaco Quem é largado Sabe o que eu tô dizendo Porque quem é da rua Já não paga mais veneno É só talento Nesse rap que conta Que os caras certo Nós segura a resposta Sem falsidade Não é pura humildade De levar à frente Um som de qualidade Formado time Formada a união Sem chances Zé Povinho Para a sua Decepção Nós tá firmão Livre e solto na ativa Zero em peso A diretoria Diretoria Zé Povinho Fico assustado Quando eu escuto meu som Demorou pra perceber Que o nosso talento é bom Não te agradei Quando cantei Desejo que tô assim Quatro maloqueiros Só faltou a super MC O tempo passa Olha só Nós da resistência Só maloqueiro Rimador Pura transparência O invejou Do pescoço Começou com outro Olha a função De maloqueiro Vindo lá de novo O bicho é porco Sujo Verdadeiro Atrasalado Viggo pros coxinha Pra mim dar enquadro Pula e tenta forjar Doido pra mim vacilar Mas Deus é forte Tenta a sorte Pode me revistar Mas tô firmão Né louco Admirando as mina Nós é maloca E as tuqueira É diretor Nós me incomoda Eu daqui a minha vida Para te esquecer Eu daria a minha vida Para te esquecer Você não tem amor Pra... Raí do... Você não tem amor Eu daria a minha vida Pra não mais te ver Pensa que é o maior Passa junto Cê vergonha Eu daria a minha vida Para te esquecer Você não tem amor Pra... Raí do... Você não tem amor Eu daria a minha vida Já tentei me omitir Pra mim mesmo Que eu menti Te via como uma joia Hoje eu não te quero aqui Andando escondidinho Todo tremulo e acanhado Fico feliz Por saber o quanto eu valho O quanto o seu perfil é falho Que jogou tudo no ralo O foda é lembrar De você por onde eu passo Faço o que vivo Vivo o que faço Mas te descobri Um cavalo paraguaio Na hora que eu chegava Você fazia moto mútuo E quando eu não tava Eu era boy Bico sujo O mais da hora Ninguém lembra de você Pensei se é sua soma Você não deixava eu aparecer Até suas pegadas Já não sai da minha casa Você por outro lado Não pode nem sair da jala Perturbado, encarcerado Em prisão, domiciliar Deve tá chorando E querer o meu lugar Agora eu te pergunto Se você quer pão ou gâncer É a minha imagem Que perturba o seu descanso Quem não segura a língua Cedo ou tarde O pato paga Sanatório, o belicoso Verso, o astro, o Tony Saga Meu verso corta igual navalha Língua cumprida Tamando a tem uma E vive engolindo formiga Nós era o mesmo time rima Cê só tinha uma folha Pilantra mentiroso Fez seu disco todo na encolha Feio na foto Não nasceu Sobreviveu ao aborto Teu rap é isso Você tá chutando Cachorro morto Falso MC Super astro Que seu sonho se encerra Com sua visão de rap Agora o seu mundo cai por terra Meu hip hop não é de segunda É da semana inteira Você vai pagar caro Por falar tanta besteira Tinha o rei na barriga Mas nem conseguia vê-la Já querendo brilhar Antes de virar estrela Tá explicado que você é Hoje na sua quebrada Queria ser da rua Mas nem saia da calçada Eu daria a minha vida Para te esquecer Você não tem amor pra... Traidor Você não tem amor pra... Eu daria a minha vida Pra não mais viver Pensa que é o maior Passa junto sem vergonha Você desacreditou Agora vem no show pagar um pau Enquanto pelas costas você fala mal De você não quero nada Não vem conversa furada Isso é piada Desembaça seu canalha Vem pro rap pra dar uma de machista Vê se se liga Tô na pista Pra acabar com essa pinta de artista Então comigo não vacila Cada dia que se passa Você me critica E diz que as minhas rimas Não tem ideologia Otário vacilão Sai da nossa mira Sou negra mulher E voz ativa Não sou da sua laia Pra ficar com conversinha Vê se cresce Aparece seu marica Não vem com picuinha É melhor você cuidar da sua vida Ei, entraíra, piscu É você mesmo Cola aqui Seu pilantra, puto fofoqueiro Quer pagar de x9 Não moio seu cu de porco Caguetou toda a fita Tá com a corda no pescoço De novo Abre o olho Deixa de conversa Te deram outra chance Agora fica dando brecha Não dá destas Chega desse jeito Cê tá louco Tapia nas costas E aperto de mão frouxo Olha na bolinha do olho, neguinho Aprende vira homem, cuzão É pombinho Seu descola que anda Me deformando verbalmente Eu fujo da disciplina Mas te quebro os dentes Falso Oportunista Invejoso Passa a gente sem vergonha Pega o tosco Anda se queimando Até com os picos da sua laia Outra vez o rei das brechas Deu mina quebrada Para Parece puta das cachorrona Quanto mais apanha Mais fica sem vergonha Chega como quem não quer nada Na maior folga E pelo menos imagino Me apunhala pelas costas Sei que até se fez de amigo Tentou se aproximar Só que era falsidade E eu já saquei no olhar Muito fácil Pois tu finge muito mal Má pá de papo torto Me liguei qual é real Então sai Duas cara mascarado Fruta de fulano E beltrano Cando errado Junto com ciclano Que conheço a miliano Que dá pala na quebrada E que só vive desandando Falso Igual a nota de 40 Invejoso, mentiroso Minha mão te arrebenta Eu quebro a sua cara Sauda da minha aba Vira homem de verdade Quem saiba a aba Acaba mais nunca Então é melhor ficar esperto Ser quem é da sua Laio Peste com os caracena Falta em dar em doido Racha com o pedido Continuou de seus capangas Bade trinta macho Onde estou na roda banca Foda de bandido No final não vira soma Na capa do CD Né chão? Sabe tranca Eu acho que não é sua Você pegou emprestado Pegou a bandidade Toda pro seu lado Agora foi na capa do CD E morro uma quadrilha Senhoras e senhores A liga da justiça Tem super emicite Cabinha de ter Paz tudo Tem super emicite Cabinha de ter Não vai sobrar de vez Seu som continua Super emicite Cabinha de ter Paz tudo Tem super emicite Super emicite Cabinha de ter Não vai sobrar de vez Seu som continua Tocando Atão alas Lá vem MC Sentindo todo, todo Com cara de pau E correntão no pescoço Vai subir no palco Mete bala sem pop Embaixo é outra cena Puta muda role Rabela com os canos Dá só quebra e dá o pé Super emicite Vem testando a nossa fé Lima que é bandido Mentiroso Olha a farsa Vem falar de tiro Só que nunca Pegou numa arma Não me atrapalha Quer ser herói Veste a capa Aproveita e põe cueca Por cima da calça Trava mais o som Sempre é mesmo que ideia Tipo aquelas que expulsa As mina da festa Seu comédia Faz som pra boi dormir Veste a carapuça E quero ver Que vai ficar pra ouvir É sempre assim Você chega e a festa Acaba Quer saber Você não tem É vergonha na cara É super emicite Cabia de TV Vai se fuder É super emicite Cabia de TV Não vai sobrar de vez Se seu som continuar tocando É super emicite Cabia de TV Vai se fuder É super emicite Cabia de TV Vai se fuder É super emicite Cabia de TV É o que eu prezo Me manifesto Onde com quem é certo Roda seu sucesso Eu falo sério Se corre pelo certo O dinheiro até quero mais Roda seu sucesso É o que eu prezo Me manifesto Onde com quem é certo Roda seu sucesso Eu falo sério Se corre pelo certo O dinheiro até quero mais Roda seu sucesso De cada olhar Cada gesto Que me faz pensar Que eu tô no caminho certo Então pra quê? Só tenho um objetivo Creio, vivo e corro por isso Então seja o que tiver Que cê já tava escrito Nem vou me preocupar Se vai virar Vou rimar sempre assim Sem renegar O que eu sou E tudo que eu posso ser Jamais vão me moldar Jamais vão me vender Até porque Se vai ou não Tocar na rádio Nada vai influenciar O que eu faço Ouvir uns rap da hora Você gosta, né? Mas arcar com os custos É foda, Zé Nem vale a pena explicar Você não vai escutar Nada do que eu falar Tá pensando que eu vivo Dando tiro no escuro É que o cê não tem O mesmo amor pelo bagulho Sucesso É a coisa mais fácil Que adianta ter ele E não ser respeitado E depois sobe pra cabeça E vagabundo cresce Vencer com a força do dinheiro Pra mim não serve É o que eu prezo Me manifesto O antigo é certo Roda seu sucesso Eu falo sério Se correr pelo certo É dinheiro que eu até quero mais Roda seu sucesso É o que eu prezo Me manifesto O antigo é certo Roda seu sucesso Eu falo sério Se correr pelo certo Dinheiro eu até quero mais Roda seu sucesso Altos e baixos Também já passei Já perdi Já ganhei Já parei Mas voltei Alguns pensam Mas por que voltar? Se eu corro Corro e tô no mesmo lugar Eu vou te explicar O porquê disso tudo É porque você não tem o mesmo amor Pelo bagulho Já tá explicado Que no rap não tô à toa Algum me diz que tô fazendo a coisa boa Corre, corre Persistência Cantar é fácil Mas não do jeito que você pensa Músicas, rimas Pensamentos Colocar nas suas letras Todo o seu sentimento O que vem de dentro É o que me faz lembrar Que eu não voltei em vão Voltei para mudar E aguentar Todo um sofrimento Sei que não é fácil Não é de hoje Já faz tempo Cantar, gravar Ir atrás de show Fazer com que o público Ache bom Com esse som Já entendeu o que eu quero Que eu tô no rap Pelo amor e Volta seu sucesso É o que eu peço Vem quando interessa Toda de qualquer certo Volta seu sucesso Eu falo sério Se corre pelo certo Eu me abronto pra festa A lua vem me apressa A diversão que interessa Então vem, vai Vem, vai Vem, vai Vem A noite cá Eu me abronto pra festa A lua vem me apressa A diversão que interessa Então vem, vai Vem, vai Vem, vai Clima de festa A noite é louca A lua chamou Eu vou e vá pra ela Que me inspirou De loubo cada louco Deu um pouco Sacou E dessa vez Quer saber A minha estrela brilhou Se é pra curtir Então que seja na paz Quem vai Uma gelada Um copo de vinho Um gole no hi-fi Quem fuma Incendeia Quem não aguenta cai Trombar os manos Só pra desestressar Se afastar dos problemas Um pouco pra relaxar Se pá Numa mesa de bar Então Não há coisa melhor Se jogar no mundo Então Ouve o som Na pista de um salão A pampa Com uma nega preza Que me acompanha na dança E é assim que o grado desanda A noite cai E a lua chama Eu me abronto pra festa A lua vem me apressa A diversão que interessa Então vem, vai Vem, vai Vem, vai A noite cai Eu me abronto pra festa Eu me abronto pra festa A lua vem me apressa A diversão que interessa Então vem, vai Vem, vai Vem, vai Já são 15h para as 4h e o horário é satisfatório É porque hoje é sexta e estou perto do pódio Com coração sem ódio Olho fixo no relógio Faltam menos de 10h para sair do monopólio Relaxo, mas não posso O tempo passa, esse é o negócio Eu peço duas geladas E me descem quatro com Pra relaxar numa porção Manta larica Depois de um do louco Pra rebater um pouco a brisa Daqui eu vejo as minas Sobe, desce e sainha Já são quase 8h e o rodé se inicia Por pôr o pé em casa E o celular não parar de tocar Era o Brad Anchieta Dizendo que também iria chegar Pois a contenção já estava armada Saí depois das 11h Tindo certo, rumo à madrugada Tio, palão, seisão Eu tô na pista Boto fogo na maia Para fugir da rotina Chegando na missão Todos estavam calibrados Até quem não usava Já estava chapado Tocava um som pesado Todos estavam à vontade Trombei um MCL E o tubão de campanha Poder de zigue-zaga O coração deu piripaque Já são quase 6h Ou se marca mais tarde A noite cai Moleque Ninguém tem teu plano Eu me abronto pra festa A lua vem me apressa A diversão que interessa Então vem, vai Vem, vai Vem, vai Vem A noite cai Eu me abronto pra festa A lua vem me apressa A diversão que interessa Então vem, vai Vem, vai Vem, vai Vem Ah Delícia Nega desse jeito Cê me mata Cê tá ligada, né? E nem disfarça Nega desse jeito Cê me mata Gama é na sua Agora quero te levar pra casa Nega desse jeito Cê me mata Cê tá ligada, né? E nem disfarça Nega desse jeito Cê me mata O pescoço O pescoço com esse seu perfume leve Te beijo Fecha os olhos Aproveita o momento Sentindo a sensação O calor que vem de dentro Nesse instante É o que eu sempre quis Cê tá sempre ao seu lado Viver sempre feliz Nega desse jeito Não se cansa Então quero jogar o seu jogo Mais um pouco Como gosta de esbanjar Provocação nos gestos E malícia no olhar Nega desse jeito Cê me mata de prazeres Uma gata como o tio Eu só vi poucas vezes Vem comigo Vem, vem realizar meus sonhos Os mais eróticos Que eu te proponho Da pista pra ídolo Da ídolo pra cama Pode se soltar Que é assim que se ama Me mostra que cê sabe fazer Que eu já tô pronto Aliás Sinônimo de beleza É seu corpo Nega desse jeito Cê me mata Cê tá ligada né E nem disfarça Nega desse jeito Cê me mata Gama é na sua Agora quero te levar pra casa Nega desse jeito Cê me mata Cê tá ligada E nem disfarça Nega desse jeito Cê me mata Gama é na sua Agora quero te levar Nega desse jeito Cê me mata Cê tá ligada né E nem disfarça Nega desse jeito Cê me mata Gama é na sua Agora quero te levar Mas às vezes eu sinto, cara, que eu tinha todo esse papo quando eu era mais novo, sabe? De ter o meu próprio estúdio e o meu próprio selo. Esse lance tem que dar certo. Tem que dar certo porque ainda não acabou pra mim.